Hoje eu vou falar alguns motivos aqui pra você que não consegue emagrecer, vive com dores e realmente são 10 recomendações que eu vou fazer pra você emagrecer e não sentir mais dor. Então vem comigo e com o Zé que o vídeo hoje tá especial pra você. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Físio Prev com Guilherme Stelbrink. Pra quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, tô com o meu companheiro VIP aqui, o Zé. O Zé vai tá na área aqui com vocês, já aproveita aqui Zé. Vamos pedir o like pro pessoal no início do vídeo, o like é importante, vamos explodir o botão do like. Como eu falei Zé, o vídeo tá super especial hoje e eu vou mostrar pra você por que que você não consegue emagrecer. Quais são os motivos que você não consegue emagrecer, tá gordinho? Pandemia deixou a gente mais sedentário. E aí Zé, vou falar 10 recomendações pra você que realmente se enquadrou nessa situação que eu acredito que é uma grande parte da população. Que o pessoal, a população do Brasil aqui tá obesa, tá ficando igual esses países aí. Estados Unidos, tudo gordinho, mais de 60% da população, Zé. Mas pra isso, gente, eu faço esses vídeos aqui pra vocês com muito carinho. Eu quero fazer um pedido especial hoje, Zé. Vamos falar qual que é esse pedido? Vem aqui ó, vem de pertinho aqui ó. Deixa eu mostrar aqui ó. Ó aquela plaquinha lá. Eu não imaginei que eu ia ganhar aquilo lá. Foi no início da pandemia. Já vou fazer esse pedido pra você se inscrever no canal. Porque a galera que passa por aqui, 80% Zé, não se inscreve no canal, sabia? Então muita gente assiste. Eu ganhei aquilo lá que eu não tava esperando no início da pandemia. Agora eu vou contar uma novidade que eu tenho uma meta aqui com você. Que ainda não é meu inscrito. Eu faço esse convite. Por quê? Eu faço esses vídeos aqui pra ajudar você. Hoje eu vim pedir a sua ajuda. A sua ajuda em quê? Se inscrever no canal, Zé. Pede, pessoal. É simples. Pra se inscrever no canal, marca ali ó, o sininho também pro YouTube te lembrar dos novos vídeos. Por que que eu tô pedindo ajuda? Pra chegar com a plaquinha de um milhão. É a nossa nova meta. Porque a partir do momento que eu, Zé, eu cumprir essa meta, eu vou fazer uma doação no valor de 10 mil reais. 10 mil reais pra uma instituição. A gente pode colocar em votação aqui. Pode ser da minha cidade. Ou se você quiser sugerir alguma de confiança, você vai fazer parte dessa história também. Só se inscrever. Quanto mais rápido você se inscrever, mais rápido a gente atinge a meta. E mais rápido a gente vai ajudar essa instituição. Agora, vamos lá pro nosso tema. As nossas 10 recomendações. Bom, Zé, antes da gente falar da primeira recomendação, é o seguinte. Você precisa entender essa pirâmide aqui, Zé. Visualiza essa pirâmide aqui, ó. Essa pirâmide, ela é responsável pelo controle do quê? O controle do equilíbrio do nosso corpo. Equilíbrio, saúde mental. Isso aí é a definição de saúde, certo? Zé, fica prestando atenção. Não sai do vídeo, não. Porque a oitava recomendação, você vai se surpreender. O que as bactérias, as bactérias. Sabia que você comer bactéria, você vai emagrecer. Essa oitava recomendação que eu vou dar, você não pode sair desse vídeo antes. Porque, como eu falei, o vídeo tá incrível. E eu preciso explicar todo o conceito pra você entender que existe essa pirâmide. Essa pirâmide, ela é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, a gente tem aqui a questão da mente. Eu sempre falo isso nos vídeos do canal. A saúde mental, ela é fundamental pra saúde do restante de todo o corpo. Então, tem que arrumar a cabecinha primeiro. E aí, a gente tem a questão espiritual, coração, a questão da mente, compreensão. A gente entra em conflito com isso. E isso gera desequilíbrio. E no centro aqui do corpo, da pirâmide, vamos visualizar o Zé aqui. Sistema intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, pra não dizer que é o primeiro. Aqui, já envolve a saúde física. Tem a saúde mental. A saúde física, que envolve exercício, que é a nossa primeira recomendação já sobre a questão da prática de atividade física. E o intestino. Se você estiver com descontrole na alimentação, você vai descontrolar essa pirâmide. A pirâmide vai ficar assim, ó. Quando ocorre isso, o nosso corpo entra em desequilíbrio. O desequilíbrio causa patologias. E por isso que a gente tem alteração hormonal, humor, qualidade do sono e dores articulares. E, consequentemente, o que que isso acontece? Você fica gordinho. Você fica gordinho, né? O Zé já perdeu a cabeça aqui. Zé, vamos dar um puxão de orelha agora, pro pessoal ficar até o final, assistir e entender o que eu quero falar hoje. Senão eu vou ficar nervoso. Zé, não fica não. Calma, calma, respira, conta até 10. Tabela de referência. Eu peguei a tabela de Harvard de 2008. Uma tabela adaptada aí, tem dois estudiosos. E vocês vão encontrar aí na internet. É comum. Se tiver algum nutricionista e quiser complementar alguma coisa que eu vou falar, eu não sou nutricionista. Sou fisioterapeuta, personal e fiz nutrição ortomolecular. Uma especialização. E eu entendo um pouquinho só, mas eu vou passar aqui pro pessoal de uma maneira simples. Pra você entender aqui que a primeira recomendação que é você fazer atividade física. Atividade física, a base da pirâmide. Estamos vendo aqui, ó, exercício. Exercício é a primeira coisa que você tem que fazer. Quantas vezes? Cinco vezes na semana. Essa é a base. Se essa pirâmide estiver lá pra cima, eu sei que na pandemia o pessoal não tá fazendo exercício. Tá com medo, tá mais sedentário. E tá comendo fast food, né? Peguei no pulo. Aposto que você é um deles. Quanto peso você ganhou na pandemia aí? Me conta. Tá sentindo mais dor? Por isso que o pessoal caiu aqui no canal da Físio Prev com o Guilherme Stelbrink. E, se você já viu algum vídeo, é importante se inscrever. Isso é fundamental pra gente atingir a nossa meta de um milhão o mais breve possível. Faça atividade física. Nossa primeira recomendação. Cinco vezes por semana, durante 30 minutos. Pode ser fracionado, ó. Melhor ainda, Zé. Dez de manhã, dez da tarde, dez da noite. Atividade física. Caminhada, bicicleta, um tênis. Qualquer coisa que você faça essa frequência cardíaca trabalhar. Movimento. Nosso corpo precisa de movimento. Essa é a principal recomendação da Organização Mundial da Saúde pra que você faça cinco vezes. Não tá fazendo duas, uma vez e não faz? Lembra da pirâmide? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Começa a afetar. Então, a base da pirâmide é exercício físico, que é a nossa primeira recomendação. Já a questão do consumo de água e hidratação, dentro da nossa primeira dica ainda. Eu vou falar qual que é a quantidade. Você tá se hidratando corretamente durante esse período, às vezes esfria um pouquinho. Você já começou a sentir sede, quer dizer que você está desidratado. Tem que tomar água. Todo mundo fala assim, quanto? Dois litros? Dois litros? Não. A gente vai calcular. Vou ensinar uma fórmula bem básica. Você pesa 70 quilos vezes 35 ml. E daí a gente tem uma média, mais ou menos, de dois litros e 450. Eu, por exemplo, tenho 95. Não, tô pesado. Não. Massa muscular. Estamos treinando pra ganhar massa muscular. E hoje eu vou falar também como que você consegue trocar gordura por músculo. É isso que a gente precisa fazer. Como que você consegue fazer isso? Fica até o fim que você vai descobrir, tá? E o consumo de água, ele precisa realmente acompanhar o seu peso. Se você pesa mais, aumenta o consumo de água. Então é muito importante a hidratação, que é a base da pirâmide. De exercício e hidratação. E eu quero apresentar agora, Zé, essa tabela aqui. Tabela que é a pirâmide alimentar, que ela é dividida em quatro grupos de alimentos. Primeiro, a gente tem a base ali dos energéticos. Só pra resumir, energético, é que te dá energia. Reguladores. Os reguladores são pra quê? Pra regular os alimentos e favorecer as fibras, as vitaminas, os minerais. Pra fazer esse controle da questão dos antioxidantes, pra combater os radicais livres. Então você precisa consumir frutas, verduras, legumes em uma certa quantidade. E eu vou mostrar isso em cada recomendação. E os construtores. O que são os construtores? Ganha músculo. Como você ganha músculo? Consumindo proteína. E muitas pessoas fazem isso errado. Cortam o carboidrato. Eu errei com isso. Eu errei fazendo o quê? Eu comecei a diminuir o carboidrato. E aí eu ia pra academia. Me faltava força. E aí, em vez de eu ganhar massa muscular, eu perdi a massa muscular. Fora que eu fazia exercício. Com peso. E pra você que não faz nada. E começa a cortar. Você começa a restringir a sua alimentação. Você fica magrinho, mas você não fica saudável. Magreza também não é sinônimo. Zé, você tá magrinho. Será que você tá saudável? Será que você tá saudável aí, estando magrinho? Não, né? Então precisa estar dentro do peso ideal. Controlar todos esses fatores. E o peso é muito importante. E aí, a outra lá. Construtores. Como que ganha músculo? Ingerindo proteína de boa qualidade. E na quantidade correta. E tem os energéticos extras. Que a gente vai citar hoje durante essas 10 recomendações. A nossa segunda recomendação, lembra que eu falei? Os energéticos, os carboidratos. O que é carboidratos, Zé? Um monte de gente não sabe. Você vai entender de uma maneira simples aqui. Que eu vou ensinar pra vocês. Os carboidratos, os cereais integrais. Que são esse primeiro grupo dos alimentos aqui. Que você pode visualizar quais são os carboidratos integrais. E aí, eu vou mostrar também a diferença do simples e do complexo. São dois tipos. E aí, de uma maneira que você vai colocar na sua cabecinha aí. O que você pode e o que você deve evitar. Isso é importante. Então, vamos lá na sequência. A pirâmide. Quanto que você precisa consumir de alimentos energéticos. Que são os cereais integrais. Por que integral? O integral, ele cai na nossa corrente sanguínea. E ele vai ser digerido de uma maneira mais lenta, Zé. Mais lenta. Quer dizer, o que? Que não dá pico. O que é pico de glicemia? Glicose. No carboidrato, tem glicose. Glicose é açúcar. Se você come muito açúcar, vai entendendo. Vai entendendo. Açúcar. Açúcar faz dar pico de insulina. Insulina, ela é produzida no pâncreas. No pâncreas. Sabia que o pâncreas, ele produz a insulina. Se produz muita insulina, faz com que você fique mais predisposto a desenvolver diabetes. Diabetes. Conhece alguém aí? Por que? É maus hábitos alimentares. Lógico que tem a genética. E aí você entra com falência do seu fígado. Do seu pâncreas. Seu pâncreas para de produzir insulina. Ou ele produz várias vezes, porque você come aqueles alimentos simples, os carboidratos simples. E esses dão um pico de insulina no pâncreas. E faz com que o seu corpo entenda. Opa, eu preciso produzir mais insulina. Se eu produzo mais insulina, acumula gordura localizada. Quer dizer que gordura localizada, sinônimo de insulina alta. Glicemia também pode estar alta. E gordura localizada por descontrole hormonal. Então, essa é a dica principal. Se você entender isso, você já vai entender como é que funciona. Então, tem duas divisões. Olhem aqui para cada canto. Carboidratos simples e os carboidratos complexos. Quem são eles? Sempre lembra assim. O simples é aqueles porcarinhasada lá. Porcarinhas, é gostoso. Gostoso mesmo. Você gosta? É, às vezes é bom. Pode comer? Eu vou falar quanto você pode comer. Beleza? E sempre optar pelos complexos. Os complexos quem são? Carboidratos complexos. Olha que é uma lista enorme aí. E aí, um cuidado especificamente ali, Zé, para as pessoas que têm dor. Eu falei do milho. O milho também, a questão da digestão dele pode causar inflamação. Então, para quem tem dor, o milho, vamos tentar excluir. Certo? E o simples. Olha que lista deliciosa. Deliciosa para a maioria. Para nós não, né, Zé? Você está magrinho, tem que evitar. Pode? Pouquinho. Vou falar o quanto, no final, que está lá no topo da pirâmide. Lembra da pirâmide. Então, o que acontece? Acontece assim. Não são todos carboidratos simples que são ruins. Entenda isso. Certo? E aí, você tem que entender da seguinte maneira. Os ruins são pobres em nutrientes. Você vai ter uma fome constante. Você já não percebeu? Você comeu uma coisinha ali? Você já deu uma hora, duas horas? Você está com vontade de comer de novo? Porque ele dá pico de insulina. E aí, seu corpo fica dependente. E o açúcar é extremamente viciante. Você fica viciado. Certo? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer, porque é viciado em açúcar. Não vai perder a cabeça de novo, hein, Zé? E aí, tem os bons, que são ricos em fibras, maior saciedade. Você fica ali com energia liberada na corrente sanguínea ao longo do dia. E energia gradual. Então, sempre, se for optar, optem pelos carboidratos complexos. Esses, sim, são saudáveis para a saúde. Você quer emagrecer? Sempre utiliza esse. E não se restringam dos carboidratos, porque acha que vai emagrecer. Será que... Ai, comi carboidrato à noite, eu vou engordar. Não, não é. Você não vai engordar. Você não faz, você não gasta. Por que você não emagrece? Porque você continua comendo a mesma coisa, só que não está gastando. Para que você consiga, existe uma balança. Você está segurando um prato, um prato de macarrão aqui, que pesa 500 gramas. E o exercício, você faz só 200. Quem pesa mais? Onde que vai sobrar isso aqui? Para a barriga. Sobrou 300. Você gastou 200 de exercício, você não fez exercício. O que acontece? Um descontrole. Daí vai para a barriga. Zé, vai tudo para a barriga. A gordura localizada, cheia de insulina. E aí vai dar doença metabólica. Você está mais predisposto a desenvolver hipertensão, colesterol alto. Ter alguns tipos de câncer, diabetes, várias doenças metabólicas. Vamos falar para o pessoal, vamos se cuidar, gente. Se cuidem. Você entendendo isso, eu tenho certeza. Eu sei que esse vídeo vai demorar um pouquinho, mas eu estou aqui fazendo com muito carinho para você, aqui, qualquer coisa a gente fraciona esse vídeo para não ficar muito extenso para o pessoal não xingar a gente. Zé, ok? Ainda eu estou no primeiro, estou no segundo já. Estou no segundo. Então, muita calma. Lembra que eu falei que o oitavo é o principal deles aí, que as bactérias, vocês vão precisar conferir. E aí, eu preciso mostrar isso aqui. É um esqueminha muito, muito legal em relação a quanto mais baixo for o índice glicêmico de um alimento, mais saciedade você sentirá. Por isso, invista em alimentos integrais, carnes magras e frutas. Visualizem ali a ordem. Um peixe, carne, ovos. O índice glicêmico dele é baixo. Na hora que você come, não libera insulina. E aí, você come maçã. Maçã, pode ver que já dá. É uma fruta. É saudável? É. Mas, se você comer ela, está em giro. Eles vão dar um pico de insulina. O que você faz para evitar pico de insulina? Come uma gordura boa junto. Uma oleaginosa, uma castanhazinha. Esse, ó. Dica extra, hein? Uva. Uva. O que você pode comer? Pode. Já pode ver que está no meio da tabela. No meio. E daí, você vê lá o arroz integral. Você vai, ah, eu posso arroz integral. Pode ver que o arroz integral, ele vem antes do arroz normal. Porque ele demora mais, ele dá mais saciedade e ele dá mais energia. A gente tem a granola, tem a pipoca lá, a batata frita e o biscoito. Ó, índice glicêmico super alto. Os carboidratos de alto índice glicêmico. Então, pode? Pode. Mas, tenta associar com uma gordurinha boa. Vai te ajudar bastante a controlar a glicemia. E tem que pôr para queimar. O que é o segredo? Queimar essa glicose, essa glicemia tem que diminuir. Como que você diminui a glicemia? Fazendo exercício. Aí, aí já fechou. Zé, eu acho que eu já podia até acabar o vídeo. Mas, eu acho que eu vou falar de mais um. Para a gente fracionar esse vídeo. Para o pessoal aí curtir todos esses episódios aí. Que eu resolvi criar uma série de vídeos. Certo? Ô, Zé, deixa eu trazer mais uma informação aqui. Que eu acabei de lembrar. As tal da dieta long carb. Eu comentei no início e eu trouxe um dado de um estudo, Aldo. O estudo fala o seguinte. Comer pouco carboidrato pode ser pior do que comer demais. Certo? Então, pensa nisso. Estudo publicado em 2018 pela prestigiada revista Lancet. Que aí, ela conseguiu comprovar que ingerir carboidrato de uma forma moderada e essencial. Pode aumentar a sua expectativa de vida. Então, não fique com essas dietas mirabolantes aí. Sem orientação do nutricionista. Aí, reforçando a importância da consulta com o nutricionista. A pesquisa realmente, ela traz evidências de que comer pouco carboidrato. É tão ruim quanto comer demais. E que, na verdade, isso pode ser até pior. E aí, eu já posso dizer aqui que o segredo é o equilíbrio. A homeostase. O que quer dizer isso? Quando o nosso triângulo está em equilíbrio, o nosso corpo entra em processo de autocura. Curando a saúde mental, controlando o intestino, controlando o exercício, o bem-estar físico, espiritual. Tudo isso, a gente fica de bem com a vida. E é isso que eu quero. Quero fazer a corrente do bem. Se fez relevante esse vídeo, você precisa compartilhar também. Coloca nos grupos de família. É muito importante a gente disseminar, que é o nosso lema aqui. Ser feliz e saudável. Estegue tamo junto. Fiz o breve com Guilherme Stelbrink. Manda para os grupos de família, que é muito importante compartilhar. E a gente continua esse vídeo no próximo episódio. Então, te vejo lá e até mais. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.